Olha só, Polícia Militar em Uberlândia, o tanto de material, mais de 300 pedras de crack, maconha, pinos de cocaína e muita coisa, dinheiro trocado, balança de precisão. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, um jovem, 18 anos, e um detalhe, hoje é aniversário dele e o presente, ele está fazendo 18 anos, aí ó, foi lá na rua Silhão, no bairro Morumbi. Através de denúncias e o trabalho do velado do 9º Batalhão de Missões Especiais, deslocamos até o local e foi verificada uma grande movimentação de indivíduos no local, adentramos até o local e foi constatado o material arrecadado e um preso. Um mês, um mês atrás ele foi apreendido, hoje, exatamente hoje, ele completa 18 anos, então já responde totalmente para os seus atos. Você está fazendo aniversário hoje? Sim. Hein, Rafael? Que presentão que você ganhou, hein? Hoje você está completando 18 anos, né? Olha a tatuagem da perna dele, olha aqui, e o presente que ele ganhou. Agora a arma, duas armas de fogo, você falou para a polícia que é para se proteger, Rafael? Obrigado. Obrigado. Obrigado.